Boa tarde, Nico! Olha ele aí, ó. Agora eu sou palmeirense. É, Paulo. Ele é atleticano quando o Galo ganha. O Galo ganhou o Campeonato Mineiro e apareceu com a camisa ali cantando o hino do Galo. O Cruzeiro não foi rebaixado e ele apareceu com a camisa do Cruzeiro. Boa tarde, Nico! Agora eu sou palmeirense até o ano que vem. Estamos aqui sempre ligados no Melhor Jornal. Você e toda a equipe são nota mil. Manda um abraço pra nós aqui, a Ipatinga. Nildo e Davi, obrigado. Um beijo pra vocês aí, Nildo, Davizão. Mudando de time, famoso vira a folha. Tá certo o Palmeiras, que foi campeão. Você tem que ficar sempre por cima com a camisa do campeão. Né não? Aí, ó. Parabéns pra ele. Parabéns pra ele. Merecido. É. É, do Botafogo. Ninguém quer usar camisa do Botafogo mais, né? É, cochilou com o título aí, ó. Próxima! Mais um pouquinho, o Cruzeiro tinha conseguido esse título, sabia? Era só ter feito os gols, véi. Foi o pior ataque que teve, mas a melhor defesa que tinha é só ter feito os gols. Sério mesmo. Boa tarde, Nico! Sou Lindesi de Almenara. Gostaria de mandar um abraço para uma pessoa muito especial pra mim. Ela se chama Gislane e mora em São Paulo. Gislane tá lá em São Paulo, Lindesi fazendo homenagem a ela. Manda! Será que ela tá em Almenara? Não, tá em São Paulo, né? As pessoas, ela se chama... Mora em São Paulo. Pode ser que não esteja em São Paulo. Um beijo pra Gislane, um beijo pra ela. Um beijo pra Lindesi, lá de Almenara. Boa tarde, Nico! Uma semana abençoada pra você e toda a sua equipe. Vocês são mil! Sheila Paísa! Ah, quando apareceu a buzina, já falei. É, parceiragem aí. É, Sheila Paísa. Mãe do Gusto Paísa. Diz isso, viu lá? Viu? Aí, Paísa! Ela que ensinou o Paísa a gostar tanto de arroz, assim. Quatro pacotes de arroz ele gasta por mês. Que homem, que homem! Que homem doido pra comer arroz, assim. Não é na China. Arroz aumenta a doçura na vida da gente, hein? Abre seu olho aí. Boa tarde, Nico! Estou aqui te assistindo sempre. Um abraço. Nea de Tambacuri. A Nea não me abandona, Nuka. Vamos mandar um balança pra Itambacuri. Balança aí, Tambacuri! Um beijo pra você, Nea. Não me deixa não, hein, Nea. Não me abandona. Dá tempo, diretor? Pode puxar. Meu amigo Walter Ferreira. Boa tarde, Nico. Abraço pra vocês. Estamos ligados, ligadinhos aqui no Balão Geral. Walter, do bairro Morado Vale. É reformado dos bombeiros. Walter, fiz menção. Acho que já reformou, né, Walter? Se eu tiver errado, que você me corrija. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra nós aqui em Teoflotone. Você sonota mil! É a Marcilene. Balança Teoflotone, Marcilene! Boa tarde, Nico. Melhor jornal de Minas Gerais com o melhor apresentador do Brasil. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Juliana Pereira. Ô, Ju! Um beijo pra você. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para o povo do bairro Cidade Nova, hein? Almenara. Já recebeu uma mensagem de Cidade Nova hoje em Almenara aqui. Obrigado, viu, Luciana? Pelo carinho de vocês. Vamos mandar um balança lá pro Cidade... Balança Cidade Nova lá em Almenara. Viva Almenara! Paz para Almenara! É...